Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer a formatação avançada do seu sistema. Vamos abrir as configurações para a gente dar continuidade. Abrimos aqui as configurações, a gente encontra essa opção aqui, atualização e segurança. Aí é aqui que a gente vai encontrar a ferramenta. Vamos abrir aqui, a ferramenta que a gente vai encontrar é essa aqui. Recuperação. Recuperação. Vamos abrir recuperação. E vamos... Se o PC não está funcionando bem, restaurá-lo pode ajudar. A restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos e depois reinstala Windows. Aqui na restauração, ela pode ajudar muito se você está com o seu PC, como aqui diz. Então está funcionando bem. Restaurá-lo pode ajudar. E na restauração permite escolher entre manter ou remover arquivos, os seus arquivos no caso, pessoais, e depois reinstala Windows. Vamos aqui em introdução que a gente vai entender melhor o que está dizendo aqui em cima. Então você clica aqui em introdução. Temos aqui duas opções. Escolha uma opção. Tem a opção aqui manter meus arquivos, né? Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. E temos também aqui a segunda opção, né? Remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Pessoal, nessa opção aqui de cima, ela remove os aplicativos, né? E as configurações dos mesmos, e a reconfiguração do sistema, mas mantém os seus arquivos pessoais. Tipo fotos, documentos, vídeos, esse tipo de arquivos pessoais. Mas os arquivos, os aplicativos, né? E configurações dos mesmos serão desinstalados. Já nessa opção que é remover tudo, ele remove tudo. Tanto os aplicativos, quanto as configurações e os arquivos pessoais. Aí você pode estar escolhendo uma das duas opções. Eu costumo usar essa aqui, ó. Essa primeira opção aqui. Manter meus arquivos, né? Porque eu gosto de recordações, né? As fotos, os vídeos, então, é sempre bom, né? Lembrando que nas duas opções, tanto na primeira quanto na segunda, ele reinstala novamente o Windows, né? Novinho, zeradinho, como se fosse o VE de Flávia. Aí você tem que fazer as configurações deles, né? De cada ferramenta, né? Corretamente. Se você quer aprender como configurar corretamente o seu sistema, assista meus vídeos do YouTube, né? Onde eu explico como configurar cada ferramenta. Perfeito, pessoal? Então, vamos aqui, clicar nessa opção. Vamos supor que você escolheu essa opção aqui também. A gente clica nela, ó. Preparando tudo, não vai demorar. Então, já abriu aqui. Seus aplicativos serão removidos. Muitos aplicativos podem ser reinstalados pela loja, né? Essa loja aqui, é a Windows Store, que fica no Windows 10, né? Aquela maletinha que fica na barra de tarefas. Ou no seu menu iniciar. Mas os aplicativos a seguir precisam ser reinstalados pela web ou com o disco de instalação. Aqui no caso, eles estão falando aqui desses aplicativos aqui, que é o meu caso. Nos seus aí vai aparecer outros aí, né? Se você tiver alguns iguais aos meus, vai aparecer também. Mas, TP, de repente, serão outros também. De repente, você tem vários outros aplicativos diferentes. Aqui no caso, aqui, ó. Eu preciso reinstalar novamente, se eu quiser, a Cyberlink, o CAM, né? O Google Chrome, o Google Drive, aplicativo Itaú. E tem um, alguns outros aplicativos. Esses aqui precisam ser reinstalados novamente, diretamente, pela internet. Só que aqui, após restaurar o sistema, o sistema vai fazer uma pasta com os aplicativos que foram desinstalados e vai colocar aí na sua área de trabalho. Pra quê? Porque você lembre dos aplicativos que você tinha, né? E, de repente, você quer baixar novamente, você pode encontrar o nome, entrar nos sites oficiais, né? E vai baixar novamente pro seu computador, caso você queira. Senão, você pode excluir a pasta, né? Após fazer esse processo, você vem aqui em avançar. Vamos clicar em avançar, né? Clicamos em avançar. Vamos ler aqui. Pronto para restaurar o PC. A restauração permite remover os aplicativos e programas que não vieram com este PC. Como eu estava dizendo, né? Remover os aplicativos e as configurações dos mesmos. Restaurar as configurações padrão. Restaura tudo, né? Deixa tudo padrão. E reinstalar o Windows sem remover seus arquivos pessoais. É o que eu estava dizendo, pessoal. Essa parte é muito importante. Porque usar arquivos pessoais, né? É muito importante. Foto, vídeo, né? A gente teve vídeo, vamos supor, você casou, tem as fotos no seu computador e tal. Aí, nessa restauração, você não vai perder as fotos, né? Ela vai continuar nos seus devidos lugares, né? Onde você deixou. E vai reinstalar novamente o Windows. Perfeito. Isso vai demorar um pouco e o PC será reiniciado. Pessoal, então, se você decidiu, então, sabendo de tudo isso, que será desinstalado alguns aplicativos, né? Então, mais vai ser instalar novamente o Windows, no VIN. Se é isso que você quer, você vem cá em restaurar. Se você clicar nessa opção aqui, nessa função aqui, vai reiniciar. Vai começar o processo de restauração, né? E vai reinstalar novamente o Windows. E ele vai reiniciar várias vezes. E na reiniciação final, tá? Ele vai mostrar a sua entrada. Se você tem senha, você vai pôr a senha. Se não, já vai entrar direto no seu sistema, no seu computador, né? Aí você tá com o computador pronto pro trabalho. No VIN com o Windows zerado. Aí é o que eu te disse, né? Você pode estar baixando novamente os seus aplicativos, que você gostava ou não. E fazer as configurações corretas das ferramentas, né? Tipo configurar o seu antivírus. Configurar o seu firewall, que te protege contra hacker. As configurações pessoais, né? O que precisar. E é isso, pessoal. Você vai estar com o Windows zeradinho novamente. Então, pessoal. Eu não vou fazer essa aqui agora. Mas se você quiser, é só clicar aí, né? Tá? Aí começa. O tempo dessa restauração é em torno de uma hora, duas horas. Mais ou menos isso aí. Porque essa aqui é a restauração avançada, né? Reinstalam novamente o Windows zeradinho. Então, por isso que demora um pouco, né? Mas vale a pena. Se você está com o computador aí meio bagunçado, cheio de tanta coisa, eu estou te falando que vale a pena. Você perde duas horinhas aí, mas ganha semanas, meses e anos, né? Então, é muito bom, pessoal. E vá assistindo meus vídeos aí, pessoal. E aprendendo um pouco mais. Qualquer coisa também vai passar um conhecimento para nós aí, que é muito bom, né? A gente absorve tudo também. Ou tenta o máximo absorver. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, né? E se inscreva no canal.